O site Ava Império destaca 174 anos de nascimento da Redentora Doce, gentil e destemida Mulher forte, guerreira e fiel Fiel a sua família, a seu pai e a seu país Uma heroína de nome Isabel Ela não tolerava os açoites Nem se achava melhor que ninguém Quando ficou regendo o país, decidiu pôr no papel O seu plano do bem Humildemente amou o seu povo A ponto de arriscar a própria coroa Pelos escravos, deu o seu trono Seu sacrifício não foi à toa Querida princesa aclamada Eternamente serás lembrada De honra és merecedora Nossa querida e amada Redentora Texto escrito por Natália Simões Chegando a sua plaia Cabe com KNOW resource Qu السM clouds Texto escrito por Natália Simões E Eller os Rogais Exc creates